Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem pessoal. Vamos gravar um pequeno vídeo falando pra vocês que eu ainda tô aqui pessoal, no Nordeste. Faz um dia eu ainda tô aqui. Vamos viajar a semana que vem. Tá pessoal, vai chover. Parece que vai chover pessoal, tá um vento, um frio. Esses dias tão quente. Hoje mesmo tá fazendo muito sol pessoal, mas agora tá mais frio. Olha lá ó, a esperança que chova pessoal. Aqui na rua. E é isso pessoal, esperando aqui. Tirando minhas férias. Amanhã vou na cidade. Confirmar minha passagem pra dia 27. Tô aqui ainda, por aqui, descansando. Vou ver voltar a trabalhar pessoal. Olha o pezinho de pinha. Olha o meu filho. Camisa amarela e o amiguinho aqui. Filho da vizinha, tão brincando. E assim. Esperando que chova. Olha o Guilherme. Guilherme tá gostando pessoal daqui. E é a quarta vez que ele vem aqui. Aí ele tá gostando. Brincando. E eu tô por aqui. E vocês pessoal, estão bem? Espero que todos estejam bem. Que Deus abençoe cada um de vocês pessoal. Pessoal, assista os vídeos até o final. Compartilhe, comenta pessoal. Se inscreva. Você que não é inscrito ainda pessoal. Deixe o seu joinha. Ativa o sininho. Pra quando eu postar vídeo, você receber pessoal. Tá bom pessoal? E agradeço cada um de vocês. Que estão no meu canal. Que eles estão chegando. Fico grata. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, esse pé de manda caru aqui ó. Que lindo pessoal. Sou apaixonada por cacto pessoal. Sou apaixonada. Quando eu for lá na serra. Vou mostrar pra vocês os cactos lá. Olha o outro. Pede manda caru. Altura. Eu ainda vou lá naquela serra lá pessoal. Tá vendo? Olha lá ó. Olha aí meu dedo. Lá pessoal. Tá vendo aquela serra lá em cima. Bem no topo lá. Aquela serra lá. Eu ainda vou lá. Talvez eu vou domingo. Mas as meninas. Minhas primas. Nós vai subir lá pessoal. Lá naquela serra. Lá atrás daquele posto lá. Muito longe. Tô por aqui. Gravando esse pequeno vídeo. Mostrando pra vocês. Um pouco da minha rotina pessoal. Tirando essas férias. Descansando um pouco pessoal. Porque todo ano eu venho pra cá. Trabalho lá em Brasília. No Goiás. Muito cansativo. Aí vem pra cá. Descansar um pouco. Vem minha tia. Minhas primas. Meus irmãos. Eu fui na casa de um irmão meu pessoal. Mas não deu pra gravar. Porque meu irmão. Ele não gosta que grave. Eu gravei lá na casa do meu pai. Tudo onde ele mora. Mas ele ficou estandido. Ele não quer que a pessoa grave ele. Aí no outro irmão. Eu não fui lá. Aí não deu pra mostrar meus irmãos. Porque aqui nem todo mundo. Não quer que apareça nos vídeos. Uma prima minha que eu dormi lá. Ela não apareceu no vídeo. Talvez ele não apareça no vídeo quando eu for lá pra serra. Mas eles tem vergonha. Aí quando eu gravo assim. As verras tá comigo. Duas já apareceu. Mas a outra não apareceu. Olha lá os meninos lá em cima. Olha a casa que eu tava. O pôr do sol. Olha lá o pôr do sol. Tá o pôr do sol. Já tá escurecendo. Tô aqui. Dando os matos aqui. Ao redor de casa. As casas dos vizinhos lá embaixo. O pôr do pôr do pôr do pôr do sol. Mas pra ali já tá o pôr do sol. Coisa mais linda. É isso pessoal. É por isso que eu não gravo tudo. Eu não gravo no café da manhã. Eu não gravo no almoço. No jantar. Porque eles não gostam. Aí o pouquinho que dá pra me mostrar. Eu mostro pra vocês. Pra vocês não ficarem sem conteúdo. Tá bom pessoal. E vocês que assistem meus vídeos. Fico muito grato pessoal. Vocês se inscrevendo. Pra me ajudar pessoal. Mais um pé de mão da caroa. Aqui tem muito pessoal. Tem muito, muito. Mas é só o cacto. Andando por aqui. Mostrando pra vocês o pôr do sol. Tá escurecendo. Tá muito quente. Mas eu não quis sair da minha casa. As mudas de planta que eu peguei ontem. Eu já plantei. As minhas primas. Vou levar as outras. Aí quando eu chegar em casa. Eu faço um vídeo mostrando pra vocês. O que eu levei. Tá bom pessoal. Mostrando um pouquinho aqui da minha rotina. Vocês que assistem. Eu vou levar a sua rotina comigo. Um reservatório de água. E aí? E aí? E aí 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 E aí